Esse é o jogo 23, segundo jogo, começando, primeiro arremesso, jiba no taque, bola fora. Segunda bola arremessada, agora mais uma bola fora, bola fora, mas válido os pontos para a equipe Reis na defesa contra a equipe de amarelo, mais uma bola boa e vamos ter o jogador eliminado não, valeu aí a tacada, mas também a bola chegou na primeira base, na mão do guardião, que é o de Souza, camisa 56, então o primeiro jogador eliminado. Pedrones, camisa 6, é o segundo batedor pela equipe Betis, em inglês. O pitcher é o 30, o pitcher, aí está, Orlando Cabreira, arremessando para a recepção do seu companheiro, Luíte Vilas Boas, camisa 50, é o Ketcher. E vamos para mais um arremesso. A tacada, bela pegada aí do guardião da segunda base. E já é o segundo batedor eliminado, agora nós temos o camisa 13, no taque pela equipe Betis. Cobar. O Orlando arremessou direto na mão do Ketcher. Um a zero. Dois jogadores eliminados pela equipe amarela, aí está. Houve um instante de demora aí. Agora vamos para o batedor número 86. Valeu a corrida do Koba. 86 pela equipe Betis. Mais parão. No som do juiz, bola boa para a defesa. Não temos a escalação do Betis. Camisa 86, atenção. Valeu aí a corrida. Aí está o Koba. Vamos para mais um arremesso. Vamos 86 no taco. Betis. Betis já está no prejuízo com dois jogadores eliminados. E dois pontos a favor da defesa do Reis. A base ocupada é a segunda, pelo camisa 13. Pessoal. Terceiro jogador eliminado. Então, já o término... ...da primeira parte do primeiro inig. Esse é o jogo 20. Terceira rodada. ...do campeonato regular anual da Liga São Paulo de Beisbol. De azul, race e de amarelo a equipe do Betis. O nove é o jardineiro esquerdo. O nove é o jardineiro esquerdo. E o meia três é o jardineiro do lado direito. São os três jardineiros do outfield. A parte externa do campo. O 61 é o guardião da primeira base. O cinco é o guardião da segunda base. O 20 é o guardião do interfil. E o oitenta e o oitenta e oitenta e seis é o guardião da terceira base. O dez... É o pitcher. Camisa dezoito. O dezoito é o catcher. O marinho... É camisa quatorze. O marinho é o primeiro batedor pelo race, desta vez no taco. E já começou... Atenção, a bola rente. Agora que foi pega, até voltar, o marinho saiu da primeira posição, a home plate passou pela primeira base e ocupa já a segunda base. O Orlando Cabreira, camisa 30, é o segundo batedor pela equipe race. Essa já é a segunda parte do primeiro batedor. Aqui temos o nome do camisa dezoito, que é o catcher. Está faltando a escalação da equipe Betis. Dois bolas boas para a defesa, dois a zero, vantagem. Vamos para mais um arremesso. Bola fora, o Marinho. Está a camisa 10 do Marinho. Aí, voltando para a segunda base, ele tinha avançado para a terceira base, mas a bola foi fora. A bola fora não marca pontos para nenhuma das equipes, em algumas condições. 2x1, ameaçando arremessar para a segunda base. 3x1, ameaçando arremessar para a segunda base. Camisa 14, Marinho, continua tentando avançar. Nós tivemos a eliminação do camisa 30, o Orlando, e o Zezão, camisa 4, é o terceiro batedor pela equipe 3. O pitcher arremessou para o guardião da segunda base, tentando, camisa 5, tentando recuperar de volta a base ocupada pelo 14, Marinho. A vantagem de 2x1 para a defesa de amarelo, Betis. Essa bola acertou em cheio, a coxa do Zezão, camisa 4, portanto, avança de base. De Souza, camisa 56. É o novo batedor. É o quinto, né? É o quarto jogador pela equipe Race. Olha, a bola escapou. É o tranquilo. Comendo a dúvida, mesmo assim, deu para o 14, Marinho avançar para a terceira base. O Race próximo de marcar uma corrida, se o Marinho conseguir chegar da terceira base até a home plate. E aí, Marinho, cuidado que o secando vai pegar na frente, se a bola se correr. A primeira parte do primeiro inning foi... Zero. No placar, né? Para o Betis. Duas bolas ruins. Para a defesa. E uma boa. Então está 2x1 para a equipe Race. Essa é a vantagem, enquanto... De Souza espera o próximo arremesso. Atenção. Olha aí. Zezão, camisa 4, saiu da primeira para a segunda base. Então, a segunda e a terceira base. Com os jogadores do ataque do Race. De Souza no taco. Com a camisa 56. O catcher. O 10 é o feature pela equipe. Catcher. A gente ouviu o Hiroshi. Atenção. Olha aí. Uma, duas corridas completadas. E o Adriano chegou até a segunda base. 12. Então, completaram... Corridas. E, obviamente... Dois pontos para a equipe Race. Com as corridas do camisa... 14. Do Marinho. E do Zezão, camisa 4. Graças à tacada... Do De Souza que foi rente a... A linha de campo do lado esquerdo. Esse é o Ribeirinho. Atenção. Olha aí. 56, De Souza é eliminado. Agora, Cunha. 22 no taco pela equipe Race. 23. Simplesmente, já marcou... Três corridas. Três pontos. Atenção. Recepção. Olha aí. O 74 Ribeirinho está na terceira base. Aí está o autor... Do lance que colocou o Ribeirinho na... Terceira base. 22 Cunha. Vamos para mais um arremesso. Ficou recuperar a primeira base que está sendo ocupada pelo... 22 Cunha. O 51 é o Gustavo Leite. É canhoto. É o... Batedor... Do Race. Estamos na segunda parte do primeiro... Inigo. Atenção. Olha aí. Valeu a corrida do Ribeirinho. 74. Parece que se machucou aí... O camisa... 22 Cunha. E permanece na... Na primeira base. Não deu para avançar para... Segunda base, mas... Os jogadores do Betis dizendo que tem... Com as corridas... Com as corridas... Do Ribeirinho agora... Camisa 4, Zezão. E o Marinho, camisa 14. Estamos aguardando aí... Camisa 10, arremessar... Mais uma bola contra a equipe Race. A bola saiu... Batida aí pelo... 51. Gustavo... Leite. Cunha 22 na primeira base. Cunha 22 na primeira base. Camisa 61. Camisa 61. Olha aí. Atenção. Valeu aí o... Esforço... Corrida. Do 22 Cunha. No 22 Cunha... Ocupando a segunda base. Continua no taco. Camisa 51. Gustavo... Leite. Atenção. Eliminação. E o término... Na segunda parte do... Primeiro e... Terceiro jogador eliminado. Fakar marca 3... Race... Ou Race Brasil, né? E Betis... Zero. Camisa 63 no taco. Primeiro batedor pela equipe Betis. E primeira bola arremessada. O catch é o... Luiz Vilas Boas. O pitcher... É o Orlando... Cabreira. Camisa 30. Meia 3. Atacado em direção... Ao centro do campo. Atenção. Olha só. Agora que conseguiu pegar a bola. Já dinheiro central. E... O pessoal do Betis... Comemora aí... A balança do camisa... Meia 3, né? Lastreou. É que lastreou. Rude. Rude camisa... Número 5. E o primeiro arremesso do Orlando. Bola boa. Para a defesa. 11 horas e 57 minutos. Mais uma bola arremessada. Mais uma bola arremessada. Segura a bola boa. Boa boa. Jogador eliminado. Três bolas boas. Tô volando, hein? Na sequência eliminando... O batedor. O Betis agora. Descobreira... Do Sumoto. Do Sumoto. Camisa 20. Do Sumoto. Camisa 20. Do Sumoto. No taco. Bacar mostra. 3 a 0. Para a equipe. Race. Estamos na primeira metade do segundo inning. 1x1. Uma bola boa para a defesa. Uma bola boa para o ataque. Bola baixa. 2x1 para o ataque. Olha aí. Atenção. Tranquilo aí. Completou a corrida. O meia-três. Uma falha na recepção. A bola demorou a ser devolvida aí pelo jardineiro do lado esquerdo. E o primeiro ponto da equipe Betis. Aí está o meia-três. Primeiro arremesso do Orlando. Para o Camisa 20. Bola fora. Bola arremessada. Reunião. Aí está. Três para a equipe. Que é o mandante do jogo. Está embaixo. Race. 1. Para o Betis. Que está no topo. O Orlando eliminou aí com esse arremesso. Outro batedor da equipe do Betis. Agora é o Tiba. Meia-meia. Meia-1. No momento apenas o jogador Tiba. na Roma em frente pela equipe amarela. 2x1, hein? 3x1. Olha aí o Orlando detonando praticamente. E cinco bolas. Esse foi o strikeout. Cinco bolas e eliminação. Término da segunda parte do segundo inigo. Bom, vamos para o segundo inigo. Na sua segunda parte. Já tivemos um arremesso. Farias é o Camisa 8. A camisa 16 é o Pitcher. Assim que o Ketcher virar, eu vou tentar identificar o número da camisa dele. Mas já o Camisa 18 é 13. Parece que é a camisa 18. Se é o 18, não tem identificação. E o primeiro batedor é eliminado. E o primeiro batedor é eliminado. Luiz, camisa 50. É o segundo batedor pela equipe Race. O jogo está 3x1 para a equipe São Bernardo do Campo Race. Camisa 16, arremessou. Bola fora. O Betis, que cidade é? O Betis é de Embuguaçu. Embuguaçu. E o Tampa Bay Race, São Bernardo do Campo. Obrigado. Anderson, arremessando. Enquanto eu recuava o zoom, o Anderson, camisa 16, arremessou. E a bola foi boa para o ataque do Camisa 50. Noite. Mais um arremesso. E a eliminação também do segundo batedor. O Elite, camisa 50. Doze horas e sete minutos do dia 12 de abril. Quatorze, Marinho no taco. É camisa... Vamos tentar identificar aqui. Camisa... 13. Bola arremessada. Opa, quase cai ali o Marinho. O jogo está 2x1 agora para... Com a vantagem para a equipe no taco. E com dois jogadores eliminados. Eliminados. Dois jogadores eliminados. Arremesso do Camisa 16. Anderson. Boa batida em direção ao Jardineiro Central. É, Pedro! Olha aí. Conseguiu pegar a bola antes de cair ao chão. Strike out. Terceiro batedor. Eliminado. E término da segunda parte do segundo inílio. Esse é o jogo 23 da terceira rodada da Liga São Paulo de Beisbol. Versão 2015. Versão 2015. Enquanto a gente vê aí o Betis da cidade de Imbuguaçu enfrentando o Reis da cidade de São Bernardo que já está no segundo jogo. Um, dois, três! Betis, Betis, Betis! Vai começar. E já começou. O primeiro arremesso do Orlando para o Ritchie. Orlando, camisa 30, o Pitcher. O seu segundo arremesso. A batida do camisa 10. Atenção. Aí está a eliminação do camisa 10 no taco. O Paulo. Agora nós vamos para o camisa... Número 9. O 9 do Betis. Vamos começar uma treta, velho. Está aquecendo. É o Giba. É, pode crer. O Bidelo vai gostar mais. O Orlando arremessou. Bola boa. Olha só. Boa batida. A bola entre os jardineiros. Olha aí. Avança até a terceira base. Uma bobeada aí dos jardineiros no central e do jardineiro esquerdo. Agora passou no meio dos dois. Foi próximo ao burro. E aí deu... Para o avanço até a terceira base. Aí está Pedro. Camisa 6. Camisa 6. No taco. Conta a dupla que defende bases pelo race. Pitcher camisa 30. Catcher camisa 50. 12 horas e 12 minutos. O Camisa 9 completou a corrida pela equipe do Betis. Betis marcando aí o primeiro ponto. Na primeira parte do terceiro inning. A cidade é Ibiúna. Campeonato Liga São Paulo de Baseball. Arremessando. Race. Tentando avançar e sem conseguir. Foi eliminado. Camisa 6. Pedrones. Race. Boa performance aí do... Pitcher. Gordando. Hoje é 12 de abril. 2015. A bola passou... Na costa aí do Camisa 13. Dessa vez ele bateu. Atenção. Eliminado. Camisa 13. A bola foi em direção. Aí está. Camisa 4 Zezão. Que era o guardião na terceira base. E eliminou o terceiro jogador. E o término da primeira parte do terceiro inning. Vamos aguardar agora o início da segunda parte do terceiro inning. O próximo aí é a filmadora agora. Traz de volta. Não, traz de volta pra cá. Traz. Bom, já houve um arremesso. Agora o segundo arremesso. O Camisa 16. Camisa 16. Anderson no taco. 30. É o Orlando Cabrê. Vamos, João. Vamos, João. Reis no taco. E Betts na defesa. Segunda parte do terceiro inning. Boa batida do Orlando entre o jardineiro central e o esquerdo. A bola com o jardineiro esquerdo. Voltando, Orlando avançou da home plate para a primeira base. O jogo está 3 a 2. O Reis fez 3 pontos na segunda parte do primeiro inning. E a equipe de camisa amarela, Betts, fez 1 ponto na primeira parte do segundo inning. E fez também 1 ponto na primeira parte do terceiro inning. Portanto, placar geral 3 a 2 para a equipe no taco. O Zezão, camisa 4. É o batedor pela equipe Reis. São Bernardo do Campo jogando contra a equipe Betts. A bola subiu, desceu. Olha aí, eliminação legal, hein? Camisa Leia 3, que eu não tenho o nome. Parece que é Lucas o nome dele. Foi o que deu para ouvir aí. Percebendo parabéns aí do jogador da sua equipe. Às 12 horas e 18 minutos. Opa! É a terceira bola que acerta o Adriano, hein? Essa foi a região da Almopata, ombro. Ô, Delmo, percebe que é o mesmo jogador, o Souza... Eu acabei de dizer que é a terceira bola que ele leva. No mesmo lance. É aquilo que eu digo, é aquilo que eu digo, que eu acho que é malandragem, que ele induz. Ele leva o corpo para dentro do romo. Significa que ele está a fim de completar uma corrida aí. E ele induziu esse juiz também. Os que estão sem número do Betts. Mais um arremesso. Ribeiri, camisa 74. Qual é o nome do juiz? Alberto Ivano. Alberto Ivano. Alberto, Ribeiri no taco. 16 Anderson pelo Betts. Não tem número porque não tem número mesmo, tá? Ele falou. Olha aí. O Ribeiri bateu a bola entre o jardineiro central e o esquerdo. Esquerdo não e o direito, né? Bola devolvida. Mas o Orlando avançou e está... Avançou de base e está na terceira base. O Orlando, camisa 30 na terceira base. De Souza na segunda base. Cunha, camisa 22, no taco. Às 12 horas e 20 minutos. Todas as bases ocupadas. Existe também o jogador que estava no taco. E que agora está ele ocupando a primeira base. O pitcher arremessou. 12 horas e 21 minutos. Outro arremesso. 16, é João Martins. Aqui está o João Martins pela escalação. E ele está jogando com a camisa Anderson. Arremessou. A batida. A batida. E aí está o término da segunda parte do terceiro inning. Olha só, hein? O Reis perdeu a oportunidade de marcar duas corridas, né? Para a eliminação do batedor. 12 horas e 22 minutos. Dia 12 de abril, 2015. Um, dois, três! Vence, vence, vence! Vamos para mais uma parte do inning. É o quarto inning agora, né? O placar parou ali, agora sim. Primeira bola arremessada pelo Orlando, camisa 30. Estamos na primeira parte do quarto inning. 3 a 2 é o placar geral para a equipe. Race. Com as bolas ruins do Orlando. 11 horas e 24 minutos. 86 avançando de base. Agora é o meia-três pela equipe Bex. Meia-três do Betis. É o taco. Contra o Orlando, arremessou. Está 86. Duas bolas boas, parou o Orlando. E a terceira bola é a eliminação. Agora é o camisa 5. O Woody. O Woody. Camisa 5, do Betis no taco. Bola boa. Para a defesa. Orlando arremessou na primeira base. Para o De Souza, mas o 86 continua na base. O Matsuda. O Matsuda. Jun Matsuda. Jun Matsuda. O Woody no taco. Camisa 5. Camisa 5. Continua na base. Aqui o Matsuda é o nome. Camisa 5. Camisa 5. Está usando a camisa com o nome Woody. Mais um arremesso. O jogo está empatado. 2 a 2. Iguais. Mais uma bola. Batida. Para o lado esquerdo. A bola. Agora que saiu. E valeu a corrida do camisa 5 para a primeira base. Isso, toma. É o 20. Bola baixa. Isso, toma. Ou não. É o que está escrito aqui na escalação. Cabeça 20. Rolando com bons arremessos. Participação como pitcher pela equipe Rays. Vence o jogo por 3 a 2. Estamos na primeira parte do quarto mínimo. A vantagem agora é 2 a 1 para o Betis. 2 a 2. O técnico já avisou com a camisa 20. Para tomar cuidado. Com o arremesso aí do pitch. 3 a 2 para a equipe do Betis. No quesito vantagem. A intenção. Continua inalterado. Atenção. Bola ruim. O avanço natural do camisa 20 para a primeira base. A aderção camisa 16. Os nomes fornecidos na escalação do Betis não correspondem aos nomes, em alguns casos, dos nomes escritos na camisa. A escalação diz que o camisa 16 é João Martins. Aí, ele bateu. Eliminação. E o término da primeira parte do quarto mínimo. A comemoração aí do pessoal do Luiz. Aí está. E aí E aí E aí Doze horas e trinta e dois minutos. Já acharam que a gente errou no primeiro jogo. Agora eles erram também. É chumbo trocado. Vai! Já está valendo aí. O árbitro autorizou. Anderson arremessou. O catch já devolveu. Segunda parte do quarto índio. Anderson arremessou. E o camisa 13. Devolveu. O catch, a dúvida é 13 ou 18? Parece que é 13. Mais visível. Não tem 18 na escalação. Então, vamos corrigir para 13. Ao faro. E ao mel, ao faro. O juiz é o senhor Alberto. E aí o primeiro batedor avançando pelos arremessos ruins. Gustavo Leite. Pela equipe. No taco race. Doze horas e trinta e cinco minutos. Segundo arremesso bom. Do camisa 16. O pitcher. Pelo Betis. Dois a um. Vantagem para a defesa. Olha aí como o Gustavo Leite foi eliminado. Quis avançar para a segunda. Bela devolução do catch para o guardião da primeira base. E um jogador eliminado pela equipe do Betis. O jogador eliminado é da equipe, obviamente, race no taco. Não tem outro no taco. Duas bolas boas ou ruins para cada lado. Dois a dois. Segunda parte do quarto innings. Continuando no taco. Aí está. Doze e trinta e sete. A bola pegou. Meia cinco, né? André. Camisa meia cinco, André. A bola bateu no jogador. Meia cinco, então, ele está na primeira base. A batida, atenção. As duas bases. Ocupada a primeira e a segunda pelos jogadores. No race, não. A camisa meia cinco foi eliminada. Marinho, camisa quatorze, no taco, pela equipe race. A batida do Marinho, entre os jardineiros central. A combinação do Marinho, graças aí a pegada jardineira. E o término da segunda parte do quarto innings. Primeira parte do quarto innings, que terminou em zero. Vamos bater agora, né? Doze e trinta e nove. Ei, como aí, hein? Um, dois, três, vamos? Um, dois, três! Mex, mex, mex! Está valendo. No taco, a camisa desce. Olha aí, atenção. Demorou aí a... A devolução de bola valeu aí a corrida do Fabio, camisa desce. Eu enrosquei aqui o sobrenome dele. É Saza Zima. Tive a camisa nova e no taco. O Orlando arremessou. E o Luiz te pegou. Ketcher. Doze e quarenta e dois. Hoje é doze de abril de dois mil e quinze. Em Buguaçu. Dois jogadores eliminados. Bola fora. Dois a zero para a equipe Reis. Dois a zero. Na vantagem. Pedrones, camisa seis. Pelo Betis no taco. O Orlando é o pitcher de olho. Aí está. O Orlando é o Adriano. Jogadores experientes. Para a equipe Reis. Olha aí a bola. A bola agora que está voltando. Olha aí a bola agora que está voltando. Eu sou o técnico. Aí está o camisa treze que eu não consigo ver. Coba. No caso, Koba no taco. Hiroshi. A gente vê aqui. Esse é o Hiroshi. O técnico orientando aí a recuperação da sua equipe. Enquanto o Orlando arremessou mais uma bola. O Orlando Cabreira. Pitcher, camisa trinta. Arremessando para o seu companheiro Ketche, Luiz. Vilas Boas. Defendendo bases da equipe azul. Reis. A bola na mão do Jardineiro. Esquerda. A corrida do 10, do Fabinho. Mais um ponto aí para a equipe amarela. E que tem ainda a chance de completar mais uma. Um jogador na terceira base. O Betis é de Embuguaçu. Reis e São Bernardo. Do campo. O centro de treinamento é um clube, né? E a Kuti. Olha aí, hein? O Betis. Se confirmar aí os jogadores que estão ocupando bases em corridas. Segunda parte do quarto inning. Doze horas e quarenta e sete minutos. Bola remoçada pelo Orlando. Doze horas e quarenta e sete minutos. Mais uma bola arremessada pelo Orlando. Bolas ruins. Pro avanço natural. Camisa oitenta e seis. Para a primeira base da Rumi Preto. E agora a camisa meia três. No taco. Vamos levantar o outro. Bora. Bora. Segunda bola boa para o ataque do camisa meia três. O negócio é a cidade. Três a um. Primeira bola boa do Orlando. Bola ruim. O meia três. Avançou para a primeira base da home plate. E aí a corrida completada e sem pressa do camisa seis. Pedrones. Primeira parte do quinto inning. O placar marcou esse ponto que a gente viu do Pedrones. Camisa seis. Mais uma bola do Orlando. Bola boa para a defesa. Doze horas e quarenta minutos. O juiz é o senhor Alberto. E ano. Bola fora. Bola fora. Doze horas e cinquenta minutos. O Orlando vai arremessar mais uma bola. Contra o camisa trinta e três. Oiro. Doze horas e cinquenta minutos. Ouro. Ouro. Mais uma bola. Começada pelo Orlando. A eliminação do camisa trinta e três. Tomo, camisa 20 Camisa 20 no taco 12h51 Bola bateu no jogador E aí, sem pressa, o 13 Completou a sua corrida Anderson, 16 no taco 12h52 Bola boa para a defesa O Betis tem um jogador 86 na terceira base E outro na primeira base Aí está o camisa 20 Camisa 20 e o camisa 86 Primeira e terceira base Mais uma bola do Orlando arremessada Segunda bola boa Vamos estar empatados 2x2 Bela tacada do camisa 16 Mais uma corrida completada Não, não valeu porque houve a eliminação Eliminação do batedor e o término Dessa primeira parte do quinto inning Que aí está o placar mostrando Ainda Os dois jogadores eliminados Mas o terceiro agora Segunda parte do quinto inning Orlando no taco Camisa 30 Orlando fez ali um certo malabarismo Para se livrar da bola do camisa 16 Essa subiu Vantagens iguais para as duas equipes Segunda parte do quinto inning A bola passou atrás do Orlando Bola boa Boa ataque A vantagem 2x1 para o ataque 3x1 Vamos Mais um arremesso Arremesso do 16 Bola ruim Quarta bola Avanço aí normal Natural Do Orlando Da Rumi Preto Para a primeira base 12 horas 57 minutos Do dia 12 de abril De 2015 A cidade Ibiúna Boa bola aí do camisa Número 4 Atenção Coisa contrária no Fabinho Coisa contrária no Fabinho O juiz deu bola fora E não valeu O Orlando voltando Da segunda para a primeira base E o Zezão Estava no taco Vai continuar no taco Doze e cinquenta e oito Doze e cinquenta e oito Camisa dezoito É o catcher Aí É o toque Eliminação do Orlando Mais uma bola remissada Os jogadores com o Betis Dizendo que tem dois Mais o que jogadores Eliminados Com três pontos Alcançados pela equipe do Betis Com mais dois O jogo está 5x3 Para o Betis Outro race Será que a equipe race cansou? De Souza Cinquenta e seis no taco Morrer, vai morrer Tem dois, vem Piroshi É o técnico Camisa dezoito e quatro Aí Incentivando constantemente Os seus jogadores Pela equipe Betis Da cidade de Imbuguaçu O Fabinho O Fabinho pegou O Adriano foi eliminado Do Souza E aí E aí Zero para a equipe race E três para a equipe Que aí está De camisa amarela Betis Da cidade de Imbuguaçu Para a cara geral do jogo Dica três, quatro, cinco Para o Betis E três para o race Cinco a três Vai, vai Isso aí Estou saindo A reunião aí agora O Vítio é aos cinquenta e seis De Souza O Ketche continua sendo O Lute O Vidas Boas Estamos no dia doze De abril Treze horas e quatro minutos Horário normal Natural do planeta Agora bola fora Fabinho, camisa dez no taco É o primeiro batedor da equipe amarela Do Betis Da cidade de Imbuguaçu Começou perdendo E já virou o jogo Neste sexto inning Primeira entrada Ou primeira parte Primeira metade Enquanto a gente viu aí a segunda bola Boa para o race A remissada De Souza Essa foi baixa Então o Betis Que se escreve B-A-T E não como está escrito no placar B-E-T Escreveram como se pronuncia Se bem que ainda falta a letra S Norcego É a tradição Nome correto Em inglês Norcegos Betis Giba, camisa nove É o segundo batedor O primeiro foi eliminado De Souza A bola é em direção Ao jardineiro Do lado esquerdo Agora está sendo devolvida E o Giba Camisa nove Ele simplesmente avançou Até a segunda Base Aí está Pedronis Camisa seis No batedor Um jogador eliminado Um jogador na segunda base E o jogador no taco Pedronis Camisa seis O nove é o O Giba Que está Ocupando a segunda base A Adriana remissou E a eliminação Aí Aí está a eliminação Do camisa nove O guardião na terceira base É o camisa trinta Aí está Cabreira Orlando Cabreira É técnico Colombiano Técnico do race Participa como jogador Que é perfeitamente normal No beisebol Agora subiu fora Aliás imagina os técnicos Por exemplo futebol Tendo que de vez em quando Entrar em campo Para jogar Para ser muito legal Muito divertido Futebol mesmo A gente iria ver muito pouco A Adriana remissou A bola passou Escapou aí Escapou Da mão do Da mão do Rich E passou Do lado esquerdo Aí Do jogador Do race Treze horas e oito minutos A Adriana remissou A bola subiu E caiu fora Do camisa dois Vantagens Zeradas Olha aí Na batida do camisa seis A bola foi para o jardineiro Do lado Direito escapou Ele está indo até o muro E deu tempo De ele chegar Ouviu toque A eliminação Olha aí O Pedronas arriscou Sem necessidade Errou aí De estratégia Do técnico Porque se ele O Pedronas Poderia ter ficado Tranquilamente Na Terceira Base A bola estava já Com O guardião Do infil E aí O técnico Andou a continuar A corrida E aí Não foi legal Por isso Agradece Agora vamos para A segunda parte Do sexto índio Um, dois, três Vão a continuar A gente morre Vamos começar A segunda parte Do sexto índio Arremessada Treze horas Doze minutos Canhoto No taco Pelo Reis Um a um Uma bola boa E uma bola ruim Então Sem vantagens Até agora Segunda bola ruim Arremessada Vantagem no ataque Aí está o Ale Camisa Dois Que na quarta Bola Arremessada Pelo 78 É o número Na camisa É o pitcher Pela equipe Do Betis Cunha 22 no taco Atenção Não valeu A bola saiu O juiz acompanha E anulou o lance Então os jogadores Voltando as suas Posições Anteriores Cunha 22 Para o taco Seu companheiro Está na primeira base Ale Camisa 2 O juiz O juiz é o senhor O juiz é o senhor Alberto O juiz autorizou Segunda parte Do sexto Um inimigo Olha aí Olha aí Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Zerou o base Eliminação Do Ale Camisa 2 Por isso Continua agora Só com Um jogador No taco Vai pegar isso aí Vai pra ele Vem O catch Camisa 3 Devolve Uma outra bola 3 a 2 A vantagem continua Para o Reis Pega o canhoto no taco Para o Gustavo Leite Camisa 51 eliminada E o termino Da segunda Parte do sexto Empate em 0 a 0 Aí está Sexto ligue 0 0 a 0 A camisa 13 Cobar Adriano Dizendo para o seu jardinheiro central afastar Adriano agora é o pitcher De Souza Camisa 56 13 horas e 20 minutos Segundo arremesso Adriano O pitcher continua sendo Camisa 50 Luiz Vilas Boas Com a camisa 13 no taco Ataque do Betis 2 a 0 para a defesa Essa bola foi ruim 2 a 1 A vantagem do Reis Reis que precisa se recuperar agora Nessa primeira parte do sétimo inning Aí Aí Oitenta e seis Oitenta e seis do Betis Não tem nome na camisa Jun Matsuda Se for Um M Pela letra que está escrita Matsuda Camisa 86 13 e 21 Mais uma bola do Adriano arremessada Fábio Luiz Bola passou na costa Do Camisa 86 Bola boa para a defesa 2 a 1 A vantagem do ataque 3 a 1 A vantagem do ataque Tacada Em direção Ó o jardineiro Do outfield Lá de direita Então valeu a corrida Do camisa Oitenta e seis Seu companheiro Foi eliminado Com a camisa 13 Meia três No taco Treze e vinte e dois Abatido em direção ao jardineiro do lado esquerdo O avanço O avanço O jogador do Betis para a segunda base Agora aí está o H ou Roubo Roubo Camisa 33 A camisa 33 O Adriano arremessou a bola Novamente Essa batida Em relação aí Em direção ao jardineiro central Olha aí Uma corrida completada Duas corridas completadas A camisa 33 Foi para a segunda base E a gente viu aí a dupla que chegou Lá está Oitenta e seis e o meia três Agora é a camisa vinte Se o tomo A camisa vinte Não taco A camisa 33 No erro de recepção Avançou Para a terceira base Eu para a cara Está mostrando Dois pontos As duas corridas Conseguidas pela Equipe Betis Ampliando a sua vantagem Estamos aí Próximo do término do jogo Às treze horas e vinte e quatro minutos No dia doze de abril de dois mil e quinze Jogo vinte e três Na terceira rodada Campeonato Regular da Liga São Paulo de Beisbol Adriano arremessou A camisa vinte bateu A bola foi para o jardineiro central Está devolvendo E a camisa vinte e três Completou também a sua corrida Treze e vinte e cinco Eu não vi se houve toque ou não Nós temos A reunião aí do race Na realidade eles estão estudando aí Uma maneira de Novas jogadas Mais para cima Mais para baixo Mais para a esquerda Mais alta Mais baixa As variações que o Beisbol Permite Treze horas e vinte e seis minutos O placar geral Não foi marcado Nesse último ponto Então Pode ter havido a eliminação No dia de treze Acho que foi isso que aconteceu Estamos aguardando aí O início do jogo A sequência Aí está Um, dois, três, cinco E dois, sete Sete a três Treze horas e vinte e sete minutos Coba Setenta e oito Treze e vinte e sete O pitcher agora Bola muito alta Parece que escapou a bola Na mão aí do novo pitcher O catcher continua sendo o Luiz Meia, um, longas Aí está Erro da recepção O Camisa Vinte já chegou A terceira base Aí mais Trato de marcar uma corrida E mais um ponto A equipe Betis Sete a três Placar geral Treze horas e vinte e nove minutos Boa, boa, boa A bola A favor da defesa Vai, vai, vai A imersos ruins O setenta e oito Coba Foi para a Primeira base Camisa dez A Fabinho Valeu o avanço Valeu o avanço aí de base De setenta e oito Da primeira base para a segunda A equipe do race Parece que está meio Parece que está meio desanimada E nos parou que havia uma indicação ali As pessoas com camisas Vermelhas São os juízes Auxiliares aí Do árbitro principal O senhor Alberto Na primeira Base A gente tem Um jogador Um juiz Com a camisa vermelha Na segunda e na terceira base O juiz principal O senhor Alberto Com a camisa azul Arrume em frente É o juiz principal Bola fora O Flabinho é o segundo jogador Eliminado Então Para cá Já está atualizado Setenta e três Setenta e três Não tem Na escalação Eliminado Terceiro jogador E o término da primeira parte Do sétimo ring Agora a segunda parte Do sétimo ring Os pedrones Camisa seis Vai ser jardineiro No outfield Deve ser o central O setenta e três O jardineiro Do lado esquerdo E o camisa trinta e três O jardineiro Do lado direito Os extremos E aí está O camisa seis Camisa seis Jardineiro Central Camisa vinte Vai ser o guardião Da terceira base Estas bases Já estão com os jogadores Posicionados Oitenta e seis Interfield Guardião da primeira base E o da segunda base Também já Posicionado Já posicionado Os dois O juiz continua sendo O senhor Alberto O senhor É um Engano Treze horas e trinta E quatro minutos E já tivemos a primeira bola arremessada A primeira bola foi boa para a defesa A segunda bola, ruim 13, Koba é o Ketcher Ketcher é o 13, Koba Aí está o Ketcher 65, avançou, foi atingido pela bola Aí está o 65, André 78, é Koba também, está escrito na camisa Ouvir o toque Isso é uma jogada que na minha opinião é meio inútil Quando acontece O jogador que está do toque fica correndo Sem muita lógica Porque ele não alcança nem a primeira base de volta E nem avança para a segunda base E aí os jogadores jogam a bola para um lado e para o outro Até que alguém toca nele Foi o que aconteceu E a eliminação do batedor Do reis Que agora tem o Aqui está o Luca, camisa 5 Como batedor Na camisa do 13 e do 78 está escrito Koba Então eu vou para Koba 13 horas e 36 minutos Koba arremessando e Koba Na recepção Na recepção É a última parte Do sétimo iningo Sétimo iningo Sete a três O jogo permanece O jogo permanece porque a equipe Rays Pode marcar Pontos Jota Leite É a camisa do número 19 Jota Leite Para trás às 13 horas e 37 minutos No domingo 12 de abril Esse é o jogo Esse é o jogo 23 Da terceira rodada Da cidade Ibiúna Centro de treinamento Iacute São vários campos Com piscina até Aí a coberta para treino É onde a gente está ouvindo Os barulhos de batidas É como se fosse um espaço Para futebol de salão Vôlei, etc Vários jogadores Das equipes E de outras equipes Também estão Também estão Treinando As batidas do taco O jogo está 2x2 agora com essa bola Continua 2x2 Aqui há Cinco campos E seis equipes pela Liga São Paulo de Beisbol Participando da terceira rodada Aí está o Jota Leite eliminado E o terno O jogo é só isso Vamos Para cá É atualizado E atualizado Cinco, seis, sete para o Betis E três E três para a Race Aí está o comprimento de Praxe O comprimento de Praxe O comprimento de Praxe E voltam E voltam para o terceiro jogo Tchau 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 Tchau